Isso não é o que vocês estão pensando, isso aqui é uma flauta. Não é que a gente tá pensando. Ele tá fazendo um ritmo, ó. Quanto? Pesa 2.50. 2.50. Pesos? Pesos. Para uma hora. 2? 50. 250. Ah, 250. Em dólares. Em dólares só. Não, demais cabe, caralho. Olha. Esperamos um regalo? É um regalo, vá. De graça. Para um maricão. E a bolsa mais grátis. Ele te deixa aquilo de graça. Se você gostou, você não importa. Não, não, não. Não para o meu gosto, não. O que você disse então? Só explica como você vai passar na alfândega que esse troço. Pois é. Essa arma. É agora. Porque no mercado é mais caro porque eles compram e retenham. Nós somos fabricadores. Quanto é esse daquele calendário? Esse calendário? Esse eu tenho de 500. Quanto? 500. 500 o quê? 500 pesos. Mas é um material hueso. O que é? Osso? Sim. Isso é fácil. Muito bem. São 500 pesos. Mas é uma matéria que falas espanhol para melhorar o preço. Porque se falas inglês é mais caro. É, eu já ouvi falar disso. Sim. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não pesa muito. Não pesa muito. Está bonito isso aí, né? Não pesa muito. 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 Se você pensa em levar, fazemos para quê? Isso é azteca, não maia. Isso é azteca e maia. São dois calendários. Quanto sai? 500 pesos. Não pesa muito. 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 O que é isso aqui? Uma flauta. Pode tocar? Sim. Pode soprar uma flauta. Você sabe tocar? Esse amigo já aprendeu. Sabe ou não sabe? Não. Toca para nós. Mas como vamos saber tocar? O que dizes? Quem é? Tu padre? Qual é o nome? O nome dele? Alfredo. Alfredo? Alfredo. Rebrando. Você sabe tocar? Alô, para mim. Alô, cara? Tocou uma para mim? Não vai. Alô, cara. Vai, 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 vai. E este é o que aconteceu? Alô, cara? É uma piroca. Uma pemba. Outro. Cabeça. Trolha. E o que mais? Maia, queta. Pinto! O que você disse? Você não está ganhando o calendário? Quem está ganhando o calendário? Eu, mas eu não vou levar muito grêmio O que você disse? O grêmio é... O que você disse, amigo? Você lembra? Claro, porque... O que representa isso? Representa a fertilidade A fertilidade? Sim, porque aqui em Chichén Aqui em Chichén há um templo Os palos Representa isso É muito pequeno O que você vê? Pode quebrar Não se quebra, amigo É puro trabalho Eu quero viajar mais de dez horas Sim, porque... Hoje vendemos como cinco de estes Por isso é como te dizer, garantizar o trabalho O que você vê? Não pensas muito, você vai ser 180 A bolsa vai ser gratis Não, espera, eu vou ver Depois Você não quer levar o cacetinho? Não quero Leva o pinto lá Um momento de solidão Você pode querer tocar uma música É... Procuro um... Um chapelo Um sombreiro? Não, um chapelo Um chapelo? Um boné? Tem lá na frente, lá um monte Porque é isso, olha Até por aqui